Música Quero é frio, que gostei não me diz não esse é o bem esse é o bem o bem chegou aqui esse é o bem aqui, por exemplo tem o bem então a gente diminuiu não me diz não se você fala o que fala? assim, a sua história na sua história não há razão grande ou grande não há nada a gente diz se diz que você fica com isso se diz que você fica com um homem mas o homem tem um homem não tem um homem mas você fica com um homem o senhor agora ele foi um homem mas você vai se quer por um homem um homem ele vai ele então . . . . . . . . o exame de diagandar fala Dada co steel bem na Então, eu vou fazer isso, não vou fazer isso Eu não vou fazer isso, não vou fazer isso Mas a gente faz isso o que? É direi que amores estão todos eles, dejo todos eles Sim, irmão, eu falo de tudo Agora é bom, eu falei bem Que assim dizer bem Quem diz que temos que de um esquema de diagonde o indiança o indiança as mamães o indiança o indiança Para que as pessoas se descanse, ela vem a ouvir aunuz alças de他們 de si amus. Para que as pessoas se descanse no as mulhas de ser no as mulhas, por que não? Bom, você quer dizer que é bom. Puede a música de abdulhado ou não? Tipos de abdulhado também por um pequeno pular e mais larga A mulher a vindo faz com isso, digamos que isso é meu pessoal. Apenas como são Deus, pelo amor de Deus. é o é eu 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 Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Música